Primeira coisa, eu vou fazer um corte no meio até chegar em baixo, não cortando ele todo. Vou cortar até chegar em baixo. Agora chegando em baixo, eu vou abrir as partes dele. Vou cortar assim e vou abrindo. Se você não tem muita experiência, não tem consenso. Vai bem devagarzinho, você vai conseguir abrir. Abrindo. Bem devagar. Uma parte. Você vai abrir a outra parte. Você vai abrir e vai fazer uma manta. Você já está abrindo o longo. Olha como que ele vai desenroscando. Já abriu uma parte, olha como ficou. Vou abrir outra parte. Aqui eu coloquei no alumínio, mas você pode colocar em cima de uma tábua. Como eu não tenho uma tábua grande, eu coloquei no alumínio. E olha como eu vou abrir. Ele vai ficar arriscado, é normal ele ficar arriscado. Não tem importância. Ele vai virar uma manta. Já abrimos ele. Será com sal. Levemente. Um pouquinho. Tudo bem. Agora vamos começar a receita para rechear o nosso prato aqui de hoje. Primeira coisa. Vamos rechear com linguiça. Você pode colocar qualquer linguiça. Defumada. Qualquer uma. Aqui nós, no caso, não vamos usar linguiça defumada. Essas aqui já estão cortadas. Vamos recheando. Aproveita os cortes que a faca fez. Você pode preencher onde foram feitos esses cortes. Ok. Colocamos aqui. Deixa eu colocar um instante. Segundo passo. Vamos colocar os pimentões. Vou cortar o pimentão. Sempre corta o pimentão dessa maneira. Se você cortar o pimentão dessa maneira, se a faca não estiver bem amolada, você vai estragar o pimentão. cortar o pimentão dessa maneira. Então é melhor virar essa parte e cortar em fatias. Vermelho, vermelho. Pode cortar em partes bem generosas. Porque assim vai dar cor. Na hora de cortar o lombo, vai ficar muito bonito. aqui. Deixa eu cortar mais um pouco. Deixa eu cortar mais um pouco. Ok. Segundo passo para dar mais cor no nosso lombo, eu vou colocar a cenoura. A cenoura também vou cortar em patias assim. Bem grande. Só que bem fina. Porque a cenoura, ela é dura. Então ela sendo dura, ela leva um processo maior de cozimento. Vou colocar os filetes. para dar cor. Vou colocar um pouco de cilantro para dar um cheiro para as ervas que dentro. dá um cheiro bem gostoso. Coloquei o cilantro e rosemary. Vou colocar rosemary também, que vai dar um aroma muito bom. Vou colocar um pouco de balsano. Balsano dressing. Qualquer balsano que você tiver na sua casa, você pode colocar que ela vai amaciar a carne. Ela vai dar um sabor incrível. Não muito, porque esse balsano que eu vou usar também para fora da carne. Porque aqui estou temperando ela. Vou temperar do lado de fora também. Aqui, já acabamos de rechear o nosso lombo. Mas se você quiser ainda colocar outros ingredientes, você pode colocar o caso aqui. Eu vou colocar botando a azeitona para colocar também. Vai dar um sabor também especial. Vamos colocar a azeitona. Vamos colocar a azeitona. Depois de colocar a azeitona, você pode temperar um pouco os alimentos que você colocou aqui. Porque senão vai ficar um pouco sem sabor. Esse aqui no caso é smoker. Ele vai dar um sabor de smoker na carne. Então ele vai ficar com um cheiro incrível. Já recheamos o nosso lombo. Vamos fechar o lombo. Ok. Como que eu vou fechar esse vão aqui? Eu vou colocar pedaços de bacon para selar ele aqui. Fechar esse vão. Vamos estar fechando esse vãozinho aqui. Aqui onde que foi aberto eu posso selar com bacon. Vamos selar a carne com bacon. Se você quiser, você pode colocar bacon em toda a extensão. Porque logo é o seguinte nós vamos estar amarrando ele. E esse bacon ele vai soltar uma gordura que vai deixar a carne macia também. Pronto. Aqui está o lombo já recheado. Agora vamos preparar e colocar por cima do lombo. O tempero dele. Primeiro. A cebola ralada. Se você quiser ralar a cebola. Você vem e rala a cebola. Se você não quiser chorar. Está pronto. E vamos misturar aqui junto. Vamos misturar nessa cebola que vira uma pasta. Vamos fazer aqui. Rostada. Pode colocar duas colheres bem generosas de rostada. Vamos acrescentar o balsamic. Sal. Sal. Cilantro. E rosemary. Vamos fazer uma pasta com isso. E você pode colocar mais um black pepper. pimenta vermelha. Pode colocar mais a pimenta vermelha. E pode misturar. Isso a gente vai passar em toda a extensão do bambu. Vamos. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já está marinado. Coloquei aqui e eu coloquei agora batata. Vou finalizar com um pouco de... Colocando um pouco de azeite. Vamos lá. 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 Obrigado. Obrigado.